A moda sempre traz novidades e para esta nova coleção os personagens da Disney que encantaram com suas histórias e fábulas estampam t-shirts da Colt e atraem olhares de todas as idades. Tio Patinhas, Pluto, Pato Donald e outros personagens. Os shorts e saias também estão em alta nesta temporada. Para os homens a coleção da Elo e Circo traz estampas de personagens de desenho animado e estampas variadas para o dia e a noite. Bermudas em xadrez e detonadas são destaques. E a calça jeans que não sai do guarda-roupa do homem e da mulher traz uma modelagem diferenciada e valoriza ainda mais o corpo. Para os olhos, óculos que cuidam da visão e dão um charme diferenciado. Para cada rosto um formato diferente. Os estilos são variados. Agora é só montar o look. Obrigada. 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 Obrigada.